Com um forte aristocrático e um olhar enigmático, a raça do programa de hoje mais parece fazer parte da nobreza inglesa. Com um faro muito apurado, ela consegue encontrar facilmente tudo o que procura. Com patas longas e muita resistência, já foi muito usada por caçadores. São muito dóceis, meigos e como a maioria dos cachorros, muito fiéis. No programa de hoje vamos falar sobre o pointer inglês. Está no ar mais um programa Este Bicho é o Bicho, série Cães. A palavra pointer em inglês significa indicar ou apontar qualquer coisa com o dedo. Esta é a principal característica do pointer inglês, que consegue facilmente identificar a caça e apontar onde quer que ela esteja. E inglês? Porque foram os britânicos que no final do século XIX conseguiram transformar esta raça num cão de qualidades invejáveis. Esta raça também já foi conhecida como perdigueiro, por ser uma famosa caçadora de aves. No Brasil, inclusive, foi desenvolvido para esportes de campo. Com seu forte, nobre e orgulhoso, é companheiro, inteligente e muito fiel ao dono. Qualidades, inclusive, que fizeram esta raça ser admirada não apenas por amantes da raça. E por falar em amantes da raça, vamos em busca de quem entende do assunto. E quem vai nos falar mais sobre o pointer inglês é o criador Mauro Lopes Moreira, do Canil Bonfaro. Tudo bem, Mauro? Vamos começar contando um pouquinho sobre a história da raça? Ok, o que nós sabemos sobre a raça, pelos estudos que foram feitos, o pointer tem como origem o Oriente. Os estudos mostram que foi um cachorro do Oriente, passou pela Itália, da Itália passou pela Espanha, e aonde foi desenvolvido, melhorando a cabeça, a estrutura física e crânio do pointer. E, finalmente, chegou à Inglaterra. O estudo mostra que isso foi no ano de 1700, mais ou menos. Depois dessa época, o pointer se difundiu, pode-se dizer, para quase o mundo inteiro. O pointer, ele passou, então, veio do Oriente, do Oriente para a Itália, e da Itália para a Espanha. Os estudiosos dizem que foi na Espanha que se conseguiu essa estrutura física e estrutura de crânio do pointer. Logo em seguida, para a Inglaterra, aonde realmente a raça foi totalmente difundida e conhecida no mundo inteiro. No ano de 1859, foi apresentada a primeira vez em uma exposição, e, dez anos depois, apresentada na Western Mister, nos Estados Unidos, talvez a maior exposição do mundo, já sem exemplares em pista. E quando que a raça chegou no Brasil? Ela chegou no Brasil em 1902, foi o primeiro pointer, inclusive para um canil, o São José Vilaça, do canil em Juiz de Fora. Foi o primeiro criador de pointer no Brasil. Então, outras pessoas começaram a importar o pointer, melhor, exportar o pointer da Inglaterra. Chegamos a ter um plantel muito enorme no Brasil. Até que foi proibida a caça, e esse plantel veio cair bastante. Quais são as principais características comportamentais? Bom, o pointer é um cão muito dócil, é um cão, você pode considerar ele um cão de companhia. Hoje, muitas pessoas me ligam querendo adquirir um filhote, falam, você quer um filhote pra quê? Não, quero pra companhia, às vezes quero praticar práticas de exercício, caminhadas, né? O pointer é excelente pra isso. Você pode estar disposto a caminhar sete, oito quilômetros, correr, que ele vai te acompanhar com certeza. Sim. E outros, aqui é um cão, não pra caça, mas sim pra exposte no campo. O que seria o exposte no campo? Eles querem ver o cão fazer essa função pra que foi desenvolvida, que é apontar. Porque o pointer é um cão de aponte. O que seria um cão de aponte? É um cão de mostra. A palavra pointer, ela significa, em inglês, ou seja, aquele que aponta. Ou aquele que aponta com o dedo. Por que com o dedo, eles falam, né? Porque o pointer, logo quando ele pressente a caça, num raio ele consegue pressente uma caça até 500 metros de distância, ele faz a posição de aponte. Ou seja, ele fica paralisado, que nem uma estátua, apontando pra onde está a caça. Ele não é um cão rastreador. Existe a diferença do cão rastreador e o cão farejador. Esse é um cão, ele, muitas vezes são chamados de o senhor dos ventos, que caça pelo vento. Ele consegue farejar a caça a 500 metros de distância. E as características físicas? O pointer é um cachorro, uma pelagem muito curta, né? A estrutura, ele se demonstra ser um cachorro forte, cachorro resistente, porque ele é um cachorro de campo, é um cão de caça. Por ser um cão de caça, ele tem que ter uma estrutura, né? Pra resistir, como se diz, andar a manhã inteira num campo. E tem um faro muito apurado, né? Ele vai conseguir, como eu te falei, com certeza, numa distância de 500 metros farejar uma caça. É uma raça de fácil manejo? E quais são os cuidados que a gente deve ter? É um cachorro de fácil manejo, tá? Geralmente, o banho é uma vez ao mês. Não é aconselhado o banho todas as semanas. A escovação é mais importante, inclusive, do que um banho, né? Porque o banho tira muita proteção da pele do animal. Então, a gente evita, realmente, de banhos excessivos. Isso não só no ponto, como em qualquer raça, né? Quanto mais banho a gente passar a dar no cachorro, com certeza, mais cheiro ele vai dar. Portanto, Mauro, é uma raça que você indica e que vale a pena criar? Com certeza. É uma raça muito rústica e difícil de adoecer. É um cachorro muito resistente. É certo, você tem que ter os cuidados com qualquer cachorro. Vacinar direitinho, né? E olhando sempre os dentes, aproveitar pátrio, como qualquer cachorro. Mas é um cachorro muito resistente à doença. Uhum. E esse foi o programa sobre o pointer inglês. Mas não se esqueça, se você quiser saber mais curiosidades sobre uma outra raça de cachorro, escreva pra gente. Nosso e-mail é bicho.arroba.tvhorizonte.com.br Até a próxima. E aí E aí Amém. Amém. Amém.